Para os alunos dessa creche, o dia demorou a passar. Todos estavam ansiosos para ver a chegada de um visitante para lá de lustre. Vai ganhar o Papai Noel. Ele vai dar presente. Para quem? Para mim. Para a Júlia e para outras 120 crianças que estudam aqui. O Papai Noel veio mais cedo para elas neste ano, graças à solidariedade de desconhecidos. Um grupo formado por colegas de trabalho que levou quase dois meses arrecadando brinquedos para serem doados. É uma correria total, mas só o fato de ver o sorriso deles é uma felicidade imensa. Mas muitas crianças ainda esperam realizar seu sonho de Natal. Só na agência dos Correios de Tubarão já chegaram mais de 300 cartinhas endereçadas ao Papai Noel. A grande maioria delas vem de famílias carentes. No lugar de brinquedos, os pedidos são bem mais modestos. Esta, por exemplo, quer de presente material escolar. Já esta outra escreveu ao bom velhinho só para ganhar uma simples cesta básica. E está tendo dificuldade de adotar cartas de brinquedo. Padrinhos querem dar brinquedo. E a procura, as crianças querem ganhar material escolar, alimento e roupa. No meio de tantos desejos infantis, cartas também de adultos, algumas até com pedidos inusitados. Este casal veio à agência para retirar alguns documentos e acabou adotando três cartinhas de uma só vez. Escutei vocês conversando com a menina e resolvi pegar. Estou pedindo nem tanto brinquedo, mas é roupa, cesta básica, né? Como está difícil a situação, né? Para tornar-se padrinho, basta ir à agência dos correios e escolher um dos pedidos. Gesto simples, mas que pode ser o empurrãozinho que falta para esses anjinhos terem sua merecida noite feliz. Feliz Natal!